Música O ministro da saúde esteve ontem em Sorocaba para distribuição de ambulâncias, mas nenhuma ficou para a cidade de Sorocaba. Estou aqui com o vereador, Vitão do Cachorrão. Vitão, o que você acha sobre isso? Infelizmente, com muita tristeza, quero colocar a minha manifestação aqui. Pelas pessoas de Sorocaba. Pessoas essas que às vezes estão com câncer e precisam de um transporte público, de uma ambulância para vir para São Paulo, ou um no hospital aqui no nosso município, ou fazer um tratamento fora. Nossa cidade só com quatro ambulâncias funcionando. Já não é a primeira vez. Mesmo eu sendo do MDB, na outra ocasião foram 300 ambulâncias entregues para toda a região e longe aqui de Sorocaba também, até para o Nordeste. Nenhuma para Sorocaba. E ontem, novamente, esse episódio. Agora com 400 ambulâncias. Então fica a nossa indignação. Fazer festa aqui e não entregar nenhuma. A gente já vem reivindicando. Fui até Brasília pessoalmente, junto com o vereador Fausto Pérez e com o vereador Vanderlei Diogo, na comissão de transporte. E fizemos um ofício, um requerimento, onde um assessor, na época do Michel Temer, recebeu o nosso ofício, mas até agora a gente não foi atendido. Porque precisa também do Poder Executivo. Precisa que ele faça os trâmites. Precisa que ele faça esse pedido também. Fizemos como vereador. Então ficou uma indignação. No antigo governo do Michel Temer, que sou do MDB, mas não sou do partido, sou do povo, já solicitamos a ambulância e ontem, nesse novo governo também, e nenhuma ambulância entregue aqui em Sorocaba. Então fica a nossa indignação. E quero dizer que não vamos desistir. O que tiver no nosso alcance para mandar emendas, para cobrar, tanto o Executivo como os colegas aqui da Câmara, que é a saúde em primeiro lugar. Muitos se candidatam e falam em saúde e educação. E na hora que a gente tem que prestar, é que a gente está eleito aqui. Então a gente tem que mostrar a nossa força e continuar cobrando. E não aceitar mais isso, entregar 400, 300 ambulâncias aqui, nenhuma na nossa cidade. Muito obrigada, vereador. Cláudio Jacobi para o Câmara Informa. Cláudio Jacobi para o Câmara Informa.